Fala pessoal, beleza? Galera, vamos começar um vídeo que é uma continuação na verdade, tá? Vou falando da placa mãe, na verdade vai ser um meio que resumão, certo? Mas eu vou continuar de onde eu parei. Eu ainda vou fazer várias coisas hoje, nesse vídeo aqui eu vou mostrar várias coisas que deram certo, que não deu certo, não tem problema de me mostrar isso, não tem vergonha nenhuma de falar, ah, isso que não deu certo, sei lá, às vezes até por falta de conhecimento mesmo. Normalmente é por falta de peça, é batata, é por falta de peça ou falta de referência, né? Como eu já disse, tem que fazer um abaixo assinado para os fabricantes passarem esquema elétrico, board viewer, tá? Mas fazer o que? Infelizmente até isso acontecer, tem que fazer um boicote, na verdade, um boicote às marcas que não fornecem essas informações. Eu estou com uma Galaxy ali, não tem informação nenhuma sobre ela, nada, 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 nada mesmo, tá? A Galaxy não fornece isso aí, tá? Infelizmente, para mim fazer um boicote dessas marcas que fazem isso, tá? Infelizmente ali deu certo, não precisei de nenhum componente que eu não soubesse qual o valor que é, como um resistor e tal, alguma coisa nesse sentido, beleza? Olha só, galera. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu estava com uma B, estou com uma B, 450 horas, pro Wi-Fi ainda na bancada, onde o cliente falou que tinha queimado o MOSFET depois de ele ter esbarrado na tomada. Por incrível que pareça, o cliente acertou. Não sei se ele testou essa placa, se ele desmontou ela, fez o teste de multímetro, eu não sei. Porque eu ensino a fazer isso, tem vários técnicos aí que ensinam a fazer isso aí, teste de gate search do MOSFET, um MOSFET simples até, usado inclusive em placas de vídeo da Gigabyte também. Então ele falou que era isso e realmente era. Já consertei, já fiz funcionar e agora montei todo o equipamento, falta só parafusar o dissipador que está grudado aqui ainda, não precisei tirar, só se parafusei, mas aí eu tirei aqui primeiro e aqui eu já detectei o problema, não precisei tirar o dissipador do PCH. Isso aqui a gente não troca, tá? A pasta térmica que vem aqui embaixo, a gente não troca ela, a não ser que vai trocar o componente. Isso aqui é vitalício. Em PCH é vitalício, não precisa trocar. A não ser que, sei lá, é uma placa muito antiga que já era para ter queimado e não queima, né? Com ponte norte ainda, uma 990, alguma coisa assim. Enfim, troquei, o componente estava aqui, montei o equipamento e agora eu estou fazendo a atualização de BIOS, porque ele já está funcionando. Essa placa aqui também foi uma que eu consertei, né? Fiz o reparo dela, está com uma pá quebrada do cooler, mas não interfere em nada na dissipação de calor. Já está funcionando, chegou para mim sem gerar imagem, agora já gera imagem todas as vezes, já fiz teste de estresse, está tudo funcionando. Depois que essa placa, essa AORUS aqui funcionou, a B450, eu entrei no site da Gigabyte e chequei a BIOS, né? Tem a F61C, você vai estar liberada há pouco tempo, tem um mês que foi liberada. E a que estava era a F41, que foi liberada em 2019. Tem praticamente dois anos que foi liberada essa BIOS e o cliente não fez atualização alguma. Então, eu já estou entregando com a BIOS atualizada no mês 5 de 2021. Tem um pouco mais de um mês que foi liberada essa BIOS, certo? Bom, eu vou finalizar isso aqui, tá? Se der algum defeito, eu volto a filmar. Mas certamente vocês vão ver a continuação desse vídeo, continuando o meu quadrinho aqui, ó. Que é essa placa-mãe, essa 47809, né? Então, vamos para 47698. E é assim que funciona aqui na empresa, tá? A gente tem uma ordem ali de tempo de aprovação, obviamente. Tem algumas exceções, por exemplo, a formatação, sabe? É coisa rápida, faz no mesmo dia ou de um dia para o outro. Reparem carcaça, também é mais rápido. Limpeza, também é mais rápido. Mas ali são consertos mais graves que a gente segue uma ordem. O que pode acontecer, gente, quando alguém reclama da GTEC aí Ah, demorou, atrasou. É porque tem coisas que, infelizmente, não estão no nosso alcance. Por exemplo, nesse caso dessa B450, era realmente o MOSFET. Mas vai que eu troco o MOSFET e o PWM das fases também está queimado. Esse PWM eu não tenho aqui. E eu só poderia saber se o PWM está queimado ou não, depois trocar o MOSFET. Tirar o primeiro curto que tem, a ponta final, para depois detectar. Aí o PWM eu tinha que trazer lá de Goiânia ou da Unidade de São Paulo, ou se não encontrasse, até mesmo importar. Então tem casos que acabam enrolando. E isso faz com que a análise demore mais, o reparo demore mais e a filha aumente. Um outro exemplo aqui, ó. Eu já mostrei essa Galaxy aqui, que foi que ela apresentava defeito de tela colorida, escurecia a tela, vários defeitos relacionados a isso. E simplesmente, nesse caso aqui, eu demorei um pouco mais para fazer a solda BGA porque algumas esferinhas grudaram uma na outra na hora de finalizar a solda. Acho que foram umas oito esferinhas que eu tive que colocar na mão, uma por uma. Então sim, fez demorar mais. Um procedimento que eu gasto 20 minutos, fez demorar 30. E tem casos que tem que refazer, sabe? Então existem esses pequenos problemas que podem acontecer, que podem atrasar, que não está a nosso alcance. São imprevistos, tá? Mas a gente segue uma ordem ali. E no geral, no normal, a gente consegue cumprir bastante. Mais uma aqui, pelo jeito deu certo, tá? A continuação, né? 4, 7, 6, 9, 8, tá? Se liga. Essa aqui estava com esse SIC 632 queimado, certo? Estava bem ruim. Mais uma vez, quase que a solda se funde a PCB, certo? Quase que o chip, aliás, se funde a PCB. Mas eu consegui tirar ele e consegui salvar a própria PCB. Troquei, tá? Já até alimentei aqui. Funcionou normalmente, gerou imagem. Toda vez que esse tipo de reparo, gente, eu tiro o componente, vejo se o curto-circuito sumiu. Foi bem esse o caso, né? Ele sumiu. Daí, eu ligo ela sem esse componente. E a GPU esquenta. Não tem mais curto-circuito nenhum. Aí depois disso, eu venho e coloco ele para ver se vai gerar alimentação, certo? Já deu certo aqui. Estou fazendo a limpeza. Bem pouquinha pasta térmica mesmo, tá? Não precisa de muito, gente. Como tem pessoal que exagera aí, né? Não precisa. Isso aqui é o suficiente. Porque a pasta térmica, gente, ela vai cobrir microfissuras, tá? Não é um buraco. Você não vai colocar argamassa. É microfissura. Então, é uma lâmina muito fina, tá? Tem problema em colocar mais? Depende. Na pasta térmica até tem. Mas, ainda assim, e para limpar também depois é uma porcaria, né? Uma burocracia tremenda, certo? Então, pode ser pouco mesmo, tá? Aí vem o dissipador, espreme isso aqui e cobre essas ranhuras que normalmente ele tem aqui. Beleza? Bom, eu vou montar ele aqui, deixar em teste lá e vamos partir para o próximo, né? Tem uma ainda 47986, que é a próxima que eu vou fazer, beleza? Vai vendo aí, vocês vão acompanhando comigo. Até agora tudo dando certo, né? Felizmente. E a paz um pouco. Pessoal, aquela RX 590 deu certo, já funcionou, já está embalada ali. Como disse, né? Como eu já estou falando. E as pessoas vão achar brecha até para criticar isso também. Mas, quando o equipamento liga, for um curto-circuito, resolve-se o curto-circuito. O desempenho em si não é a questão. O desempenho em si, a gente deixa testando bastante tempo quando está relacionado à solda BGA. algum problema que tem relação com o desempenho dela. Quando tem um curto-circuito, não tem o que mexer. É a mesma coisa de, sei lá, o ar-condicionado do carro estraga, o cara vai lá, conserta o ar e deixa o carro ligado 24 horas para ver se não vai dar defeito, sabe? Não tem sentido. Ou abre o motor para ver se o motor não tem defeito. O que deu calipso aí? O que deu calipso aí? Tá assim, ó. Eu falei, caralho, que é isso? Ó. Tá, então, ela já está pronta, já deu certo lá. Agora, eu já estou na outra, que era a 47986, que é uma R9-280X. Que placa chata. Chipzão gigante. Ela liga, não gera imagem, mas tem alimentação nas bobinas aqui, nas fases. Tem alimentação nessa aqui, ela tem bobina embaixo também, também tem alimentação. GPU esquenta e não gera imagem, tá bom? Defeito típico, solda BGA. Nunca foi feito. É uma placa virgem aí, nem reflow foi feito nela. Tá, então, já é um ponto extremamente positivo. Eu já limpei o chip, certo? Já está limpo. Limpei, assim, o grosso das esferas. Agora, eu vou limpar o resíduo que ficou. Estou esperando só esfriar um pouquinho para jogar álcool isopropílico ali ou cleaner, né? Também pode ser para fazer a limpeza e depois eu vou limpar a PCB. Eu rebalar ele e depois eu vou limpar a PCB, tá? Vamos ver se esse aqui vai dar certo também, né? O chip antigo já... O chip antigo sempre tem uns problemas, né? Mas, galera, isso aqui define muito bem tem gente que fala assim, ah, essa... É engraçado, né? Como é que as pessoas distorcem ou enxergam só o que é conveniente. Mas tem gente que fala assim, ah, porque... Galera, quem não vê os comentários, quando eu falo assim, ah, tem gente, o pessoal comenta, assim, eu nunca vejo esses comentários porque eu apago e bloqueio todos. Todas as pessoas idiotas que não sabem nem escrever direito eu vou lá e bloqueio. Aí ficam falando besteira sem nem conhecer. Aí tem esses comentários que falam assim, nossa, só mostra coisas que não dá certo. Por quê? Estão vendo que eu estou resumindo, eu estou colocando três, quatro, cinco placas em um vídeo, tá? De dez, doze minutos que deu certo. Por quê? Porque os que dá certo é muito... Geralmente é uma coisa muito mais rápida de ser feita, vamos dizer assim. Os que eu me proponho a gravar vídeo quando é um vídeo só de um equipamento só são justamente os mais buchas. E os mais buchas é o que não dão certo. Então assim, aqui eu já fiz, sei lá, cinco equipamentos hoje. Agora são... Medi vinte, medi vinte e cinco. Então, eu fiz cinco equipamentos, né? E eu estou resumindo em um vídeo só. Cinco equipamentos e as coisas estão indo. E isso é em todas as unidades. Estou mostrando a minha realidade só. eu e o Getúlio. Mas aí tem mais 14 técnicos que estão todo dia fazendo a mesma coisa para desenrolar a fila, para adiantar as coisas, certo? Então, é assim que funciona. O que é... Sei lá, trocar o DRMOS que eu troquei da RX 590. Tá, fui lá, troquei. Tá, e aí? Não tem muito mais do que fazer, do que mostrar, já que a proposta do canal é só mostrar a solução, né? E eu posso até informar o caminho que eu tomei. Mas não é detalhar, não é um curso, não é nada disso, beleza? Deixa eu terminar de empaque, senão eu termino hoje. Tomara que dê certo, mais uma RX, R9, aliás, 280X, placar ruim do carão de fazer, credo. Galera, seguinte, rebalei já. Não foi tão difícil não, eu falei, era meio dia e 25, né? Agora são 1 hora e 3 minutos. Terminei todo o procedimento, foram 15 minutos de Cuba, tá? Então, assim, eu demorei, vai, 15 minutos, 15 minutos para rebalar. Apesar de ser um chip extremamente grande, foi tranquilo de ser feito. mas é sempre uma incógnita, né? Nunca tenho certeza se vai ser simples ou não, porque é muito relativo, muito relativo mesmo. Mas foi rápido, deixei 15 minutos e agora já está soldando. Já está aqui, subindo para o estágio 3, para a rampa 3, para finalizar na rampa 4. Nesse procedimento de solda, galera, eu não preciso ficar olhando, tá? Ele já está configurado para ir até o final e soldar tudo corretamente. eu não preciso ficar aqui monitorando, olhando, porque já é uma rampa padrão, certo? Ó, aí vai, começou o estágio 3, vai ficar 30 segundos, depois 65 segundos no estágio 4, certo? Aí está aí fazendo, estágio 3, já está, deixa ele terminar aí. Enquanto ele está fazendo isso aqui, o que eu fiz? Já peguei a outra, né? Uma 1080, que está com problema. Ó, relato do cliente, se liga. Ó a loucura, né? Vocês estão vendo já, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, peraí. Ó, é, ao ligar ela junto a uma 3070, a placa mãe e a placa de vídeo parou de funcionar. Fonte Thermaltake, 750 watts. Olha aqui, galera, já mexeu, né? Olha o parafuso onde está. Aqui, aqui, está faltando aqui, está faltando aqui, está faltando aqui, está faltando aqui, aqui, aí, se do lado de fora já está essa porqueira, imagina dentro, né? Imagina, né? Dá para ter uma pequena noção, né? Da porcaria que deve estar aqui dentro dessa placa, que o cliente ou alguma assistência mexeu, certo? Infelizmente, né? Já fica até desesperançoso, tá? Fazendo um defeito até simples, resolvido, mas, é o defeito principal, mas acabaram detonando ele, porque mexeu. deixa eu fazer aqui, porque deve ser simples, né? Deixa eu menosprezar a profissão de outra pessoa aqui, que estudou, né? Que fez, que sabe o que faz. Não, vamos fazer aqui, porque é coisa simples, não quero pagar para fazer, não. Grande chance aí de ter rasgado, botado fogo em uma 1080, tá? Aqui já soldou, já desceu, já dá para ver, vai acabar agora, ó, três, já foi, beleza? Bom, galera, é o seguinte, eu vou fazer um novo vídeo, tá? Talvez eu faça só dessa 1080 aqui, porque já deu um prazo suficiente. Aquela ali também eu já mostro no próximo vídeo, para mostrar essa continuação. Quem quiser enviar equipamentos, acessa o site, é o primeiro link na descrição do vídeo, a gente está diminuindo nossa fila, felizmente, então pode mandar equipamento, tá? Para a Unidade Brasília, São Paulo, está com uma fila bem menor, e Goiânia, tá? Goiânia, Brasília, são as filas mais fáceis, tá? São melhores, mais rápidas, aliás, tá? E São Paulo, e aqui Barueri, é um pouco mais demorado, mas pode mandar também. Lá no site, tem no canto superior direito, trabalhe conosco, eu vou fazer um esqueminha agora, que é um treinamento presencial gratuito, tá? Uma pessoa por vez, certo? Uma vez no mês, eu vou separar uma semana do meu mês, para essa pessoa ficar aqui do meu lado, para ser treinada, e quem sabe até ser contratado. Se eu for uma pessoa boa, eu vou fazer uma proposta de contrato, para contratar essa pessoa, para trabalhar na empresa, já que a gente precisa de muito técnico, certo? E recebendo bem, tá? Óbvio, né? Eu só vou fazer, como o tempo é bem limitado, é um por mês, eu vou buscar pessoas, que realmente, tenham conhecimento, tá? Não é expert em nada, mas tenham conhecimento, ou muita, mas muita facilidade, para trabalhar com essa área, tá? Uma pessoa do zero, uma ensinada do zero, isso eu não vou fazer não, esquece. Quem achar isso aí, pode esquecer, porque eu não vou fazer dessa forma não, beleza? Mas lá no site, tem informação, trabalhe conosco, tem mais, tem, tá bem detalhado lá, beleza? Tem área de membros aqui do canal, tem um conteúdo técnico exclusivo, e área de membros, lá do site Projeto EG, beleza? É isso aí, valeu, e até o próximo vídeo, que é daqui a pouco, né? Espera se criar, vamos testar, ver se dá imagem, enquanto hoje eu vou desmontar essa 1080V, o regaço que tá aqui dentro dela, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí